Não é infinita não, por favor, mano, tá tão boa a luta, não é infinita não, não é infinita não, mano, não é infinita não, aí, não, 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 para Ah, que chatice, cara O cara te põe no canto e começa a te agarrar, você não tem o que fazer Eu acertei um chutinho ali, ele tomou um chutinho e falou Dane-se, você não vai combar, foi lá e me agarrou Caraca, mano, me larga Que isso Boa E agora, hein Macete Ae Caramba, o cara não morre Nossa, que mentira Caramba Dois segundos, o cara tá sem vida Acho cara, mano Não acha, mano Invisível é muito apelão, cara, olha isso Cara, é muito rápido o invisível, não dá não, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, 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 ah, não, mata, não, mata Droga, mano Carapelão, véi Boa Quero compa Bora Boa Não tô dando comp Caraca, mano Misturei os combos dos dois, mano Ficou legal Do Uman e do Do Ermac e do Noob Saibot Nossa Não Não Eita, poxa, esse foi pesado Deixa eu Esse Harakiri é pesado Ia dar um Fatality que só ia arrancar o... Tudo, né Mas não fazer isso Tá bom Fatality do... Quem sabe da onde é esse Fatality Qual Mortal Kombat é esse Fatality aí? Pelo menos onde ele apareceu a primeira vez Quem sabe da onde é? Fala aí, vamos ver Que você galera manja mesmo do Mortal Kombat Oh Louco Eu desviei dos dois, cara Quem joga sabe que é muito difícil Você desvia de um Aí você vai atacar De repente vem um segundo Mas merece até clip aí, hein, galera Galera do Face Clipa bagaça aí, véi Caramba Para da infinita aí Cara chato Ui, ui, ui Não, 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 não Ferrou Ferrou, 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 ferrou Bora Só mais uma pisão Mais uma pisada Ui Mais uma e a gente... Ai, não deu muito em cima Você é abusado, hein Nunca Nunca ganhou o Mercy do Motaro Fatality, mano Só porque o cara me dá um suco é Fatality Tá comprado esse juiz, hein É jogo sujo, mas tá valendo Mas vou ter calma Sem estresse Pula nas costas Isso Pula na moralzinha Pula de novo Pula de novo Pula de novo Você tá de sacanagem, né, Motaro? Por que que não fez esse golpe logo, mano? Sem estresse Agora eu peguei Agora eu peguei Aqui ele não vai escapar, não Ah, mano Escapou, mano Caramba, cara Aqui ele não vai escapar, não Tava na pressão Ah, mano No meio do meu combo, não, né? Ui 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 Mais um Cara, você faz um milagre Você desvia de uns bagulho Que é impossível, mano Negócio tem três frames A gente desviando ali Só que o negócio não ajuda, velho O jogo rouba pro Motaro, mano Ih, morreu Caramba, cara Morre, mano Não, não, não Não, 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 não Ah, mano Que que é isso? Ele tava sem vida ali Tem verde ali Não tem verde Então não tem vida Não tem verde, não tem vida, mano Não tem regras O cara não morre, velho Que que é isso? Mano Acertei três vezes Foi duas ou três vezes Que eu acertei ele sem vida, mano O cara não morre, velho Caramba Ele aponta o dedo pra te enganar, mano Olha lá Olha lá Ele aponta o dedo pra te enganar Aí você vai pra cima Ele vem aqui Isso rolou, tomou Calma Caramba O que que eu falo pro negócio desse? O cara tomou duas magias na cara Sem sangue, mano Eu falei pra vocês A máquina rouba quando tá com pouco sangue, cara Eu tô falando sério, não é brincadeira não Vocês não concordam comigo? O cara sem vida, mano Zerado lá em cima Zerado, zerado Tomou o golpe e não morreu Dois, duas bolas, mano Olha lá Olha lá Quando tira cada bola, mano Duas bolas de energia Olha lá Olha a vida dele Reparem bem Tá no Y ali, ó Acertou uma Para de graça Acertou uma Olha lá, ó Vai sangue, ó Como é que não fui, cara? Não sei Que que é isso? Deixa eu sair do canto Aê Aê Caramba Virei o canto ainda, mano Deixa eu fazer um combo aqui, ó Se liga, hein Ó Uou Louco, mano Aê Comemorei um pouco antes da hora, mano Olha lá, hein Andando, andando Chocando Para de graça, Chocando Isso, olha lá Vamos ver se consigo Nossa, mano Clipe esse daí, galera Quem tá aí, clipe Não, tá bom Pode matar Depois desse combo aí no Shao Kahn, mano Nossa, mano Esse combo é muito difícil de fazer É um mito É um mito Qualquer coisa, cara Se tiver algum problema Tenha paciência Que tudo passa Inclusive a uva também É nóis Falou É um mito Sem慢慢 É no Cheg Transcrição e Legendas Pedro Negri